Você ouve agora Recuperação Apresentação José Carlos e Equipe Sejam todos bem-vindos ao programa Recuperação Nós estamos ao vivo em tempo real São 12 horas e um minuto Meu nome é José Carlos, estou em recuperação Boa tarde a todos Boa tarde a todos Eu sou Alexandre Araújo, adicto em recuperação Boa tarde a todos Meu nome é Sérgio Castilho Também sou adicto em recuperação Boa tarde a todos Eu sou o Lúcio Também sou um adicto em recuperação Quem vai fazer oração? O Lúcio, nosso convidado Você sabe Então vamos fazer um instante de silêncio Pedir para esse poder superior nos conduzir Da forma que ele deseja Concedendo ao Senhor A serenidade necessária Para aceitar as coisas que não podemos modificar Coragem para modificar aquelas que podemos E sabedoria para distinguir uma das outras Só por hoje Força a todos Opa, funciona É isso aí gente Bem amigos ouvintes É com alegria que nós iniciamos mais esse programa Recuperação Trazendo aqui o nosso conteúdo A experiência que nós temos Que é uma coisa muito pessoal Mas devido ao tempo que nós estamos aqui Desconcentrando letrinha Na observação Na experiência clínica A gente consegue passear bem Não resolver Mas passear bem Entre tratamento Recuperação Com as pessoas que estão aqui Experientes também Com menos de 20 anos 25 anos A gente acha que é novo ainda Você está ainda cheirando a álcool E a gente fala sobre o que? Sobre o uso de substâncias psicoativas Primeiro psicotrópicas Tem muita gente usando Muita gente usando Essa é a grande realidade E dentre esses que usam Quando a gente fala usa A tendência também A gente virar a nossa mente A nossa atenção Para drogas ilícitas Sendo que drogas ilícitas ilegais A pessoa também está usando Você está tomando uma cervejinha Você está usando droga E dentre esses alguns São problemas Causam problemas São problemas E causam por extensão Por irradiação Por envolvimento Dor Sofrimento em outras pessoas Pessoa significativa Que nós temos laços Vínculos E não dá aqui para a gente Com a nossa A nossa pequena força De eloquência De retórica Narrar O que é sofrimento Da mãe Do filho Do próprio usuário Que tem uma ressaca Que tem dor moral Não dá para a gente fazer isso E se a gente quiser Aproveitar esse programa E a experiência Da nossa equipe aqui Que trabalha em clínicas Já há muitos anos E que sentem isso Através da sua própria empatia Quando atende Independente químico O sofrimento da alma A dor da alma A noite escura da alma O fundo de poço Se nós quisermos aproveitar Hoje o que nós vamos fazer Nós vamos ter a petulância Ou a arrogância De aconselhar De orientar Hoje nós vamos tentar Aqui fazer um role player De um atendimento Ou então aquele Que está usando agora Que está precisando De informação Muitas vezes a gente fala Aqui ao Léo Porque o dependente químico Ele não escuta Ele não vai escutar o rádio Mas o codependente A pessoa que convive Com o dependente Pode aproveitar alguma coisa Então nós vamos aqui Agora Tentar orientar Dar roteiros Para a pessoa Parar Porque está sofrendo E ele entrou Num círculo vicioso Doentio Então Alexandre Eu fiz uma introdução Aqui Isso José E foi bom você falar Porque hoje eu vinha Pensando muito Nessa questão De manejo De emoções Porque O parar De usar Ele implica Em você ter Um Determinado controle Dos seus impulsos Porque eu sempre falo Isso Sérgio O mais triste Na nossa profissão É que tudo Que você fala Para o cara Parar de usar É tudo Que vai dar Vontade Para ele Parar de usar Mas olha Você tem que evitar Lugares Pessoas Dinheiro Gartilho E quando você fala Isso para ele A primeira coisa Que vem na cabeça dele É uma ansiedade É um impulso De usar E ele precisa Aprender a controlar Esse impulso Acho que o impulso É um grande problema Nisso que você Já fez um enquadre Do programa Dicas de como Parar Dicas de como lidar Com esses encantos Eu penso que no início Por exemplo Quando a pessoa Está sofrendo Desta causa Do transtorno De uso de substância Há uma série De incógnitas Que passam na mente Eu falando Por mim mesmo Se eu me declarar Como é que o pessoal Do meu trabalho Vai me ver Se eu me declarar Como a minha família Vai me enxergar Se eu me declarar Pedindo ajuda Embora eu tenha Essa necessidade Eminente Todos percebem Mas se eu Assumir isso Eu estou me colocando Como fraco E nós Nós por instinto Nós somos criados Para sermos fortes Nossos pais Dizem para nós Sermos fortes E aí Nós vamos cair Numa doença Que é estigmatizadora Descriminalizadora Uma doença Que rebaixa Então Acho que Esse é um grande Empecilho Para aqueles Que estão nos ouvindo Hoje Eu acho Que é importante Dizer isso Esse é um dos Grandes empecilhos Da motivação Para que esse Indivíduo Possa efetivamente Dar o primeiro passo Que é pedir ajuda Mesmo em sofrimento Mesmo em querendo Entender isso É super importante Gente Entender como Ao longo do tempo Devido ao preconceito Social natural A pessoa não Se acha no direito Não é que ele raciocina Ele vai criando Mecanismos De defesa Desse ego Forte Que tem que parecer forte Ele vai afivelando Máscaras Gradativas Para tentar Justificar Racionalizar Para ele não sofrer Para ele não sofrer E também tentar viver Razoavelmente bem E forte Nesse mundo Agora Queira ou não É um sofrimento Escondido E aí Se esgueira Se esgueira De uma forma Meio na surdina Na tentativa De manter Uma vida Onde o livre Arbítrio Gradativamente A liberdade De escolha Vai se perdendo Gradativamente Por meio De uma substância Que vai Desregulando A sua mente O seu comportamento O Alexandre Tem uma palestra Que ele só fala disso A escravidão Da droga Quer dizer A palavra adicto Né Alexandre É O ouvinte pode Entrar nessa discussão? Pode Ele pode participar Do programa Pelo telefone 0800 979 5011 Ligação Gratuita Para todo o Brasil 0800 979 5011 Ou pelo WhatsApp O WhatsApp A gente sempre está Recebendo mensagens Eu estou aqui No computador Você pode mandar Sua mensagem Pelo telefone DDD 11 985759580 DDD 11 985759580 Mas agora Vocês me permitiram Eu queria pedir Um favor Uma gentileza Para o ouvinte Da Rádio Boa Nova Ou quem está Nos acompanhando Pela TV Mundo Maior Vai lá no computador Compartilha Entra lá Na página Do programa Rede Boa Nova De Rádio Compartilha O nosso programa Quando você fala Computador É o celular É pode ser pelo celular Mas você sabe Porque Sérgio Semana passada Eu tive um monte De pedido de ajuda De pessoas esclarecendo Dúvidas Chegando pelo programa Pelas perguntas Pelo próprio compartilhamento Os pedidos de ajuda É Poxa Um monte de ajuda É importante também Porque como é uma prestação De serviço público A gente termina Atingindo mais pessoas Que necessitam Que é o nosso propósito Primordial É uma rede social Gratuito Que é de certa forma Levar conhecimento De forma Às vezes empírica Científica De uma forma comum Como nós estamos hoje Ou por associação E é tentar atingir Aquele que está sofrendo Essa é a nossa proposta Isso Então fazendo Fazendo esses compartilhamentos Que o Alexandre Está dizendo Eu acho que nós vamos ter a condição De melhor fazermos o nosso papel Agora eu queria voltar Aquele assunto José Que você falou Dessa tomada de decisões Porque muitas vezes É um perigo Porque as pessoas levam isso Muito para o lado moral E as pessoas não tem noção De como substâncias Como a cocaína Que é feita com hétero Acetona Amoníaco A própria maconha Que tem uma concentração Altíssima de tetraíduo Canabinol Hoje Ou outras substâncias Se for com metanfetamina Enfim Como elas tem a capacidade De afetar o lobo frontal Local de tomadas De decisões Como isso afeta É como se fosse Um motor de carro Que tivesse um problema O motor de carro Dá um probleminha Na válvula Ali Você sente no volante O cérebro Sente de outra maneira É muito difícil A gente explicar Esses déficits cognitivos Do córtex frontal Pelo próprio uso Ou pelo desuso Da tomada de decisão Então ele começa a entrar Falando grosseiramente Num círculo vicioso Infernal De repetição Através E por meio De uma compulsão Neurológica Uma adaptação Neurológica E ele não sente isso Que ele está perdendo O poder de decisão Quando ele está Indo para a biqueira Com uma fissura Com uma compulsão Ou com uma vontade Um pouco maior Que ele nem nota Porque Há 100 trilhões De células Tudo batendo palma Queremos usar Queremos usar Para quê? Para reestabelecer Uma homeostase Um equilíbrio cerebral Um equilíbrio neuroquímico Para ele se sentir bem Então quando ele vai usar Para alívio imediato De uma situação Da própria falta Da substância Que ele se habituou Então Eu pergunto Eu acho que Para iniciar o programa De um ponto de vista Mais sistemático Por que ele não para Já que ele está tendo Um monte de problema Ele está enfraquecido Eu vejo assim Que Todo mundo começa No uso recreativo Não está Estampado Na fisionomia De ninguém Que ele vá se tornar Um dependente químico No futuro E como você falou Devido às drogas lícitas Que são as portas De entrada Para a dependência química Porque tudo se começa No álcool Depois você vai migrando Para uma droga Para outra droga Quando a pessoa Sai do uso recreativo Ela entra no uso casual Porque ela coloca A droga Ela começa a fazer parte Dos seus hábitos diários Ela coloca a droga Como Trabalho No seu relacionamento No seu lazer Quando a pessoa Começa a identificar A perca de controle Os seus familiares Já identificaram Só que ele está Totalmente Cego Por essa obsessão Da droga Por que ele está cego Nesse momento Porque ele não consegue Conter o que você falou Essa obsessão E essa compulsividade Pelo uso Que é a sensação De bem estar Que a droga traz E aí começam os critérios Diagnósticos Né Sérgio A questão das tentativas De parar Quando a pessoa Tenta parar alguma vez E é o que nós queremos Falar hoje Já virou cão de pavilove Já está altamente Condicionado Está condicionado E muito mais ainda Nós temos Todo um sistema Neurológico Que como se fosse Um software Programado para o uso Há uma reconfiguração Cerebral Para que o indivíduo use Então toda a metabolização Dele Ele é alterada Dentro do corpo humano Nós não temos Mais aquele corpo Programado Para não usar droga De uma forma Bem Chula falando Ele teve uma Reprogramação cerebral Ele reprogramou Esse cérebro Como se fosse Um computador Para o uso Então ele tem Dispersação Ele tem dispersação De substâncias Esperando Ele tem O sistema Neurológico Dele Mais resistente Mais hipersensibilizado Ele tem O sistema digestório Dele Mais preparado Para receber Essa substância O fígado Mais pronto Para metabolizar O fígado mais pronto Com acetal De hidrogenase Uma substância Que digere As toxinas Ele tem Uma maior produção Então esse indivíduo O certo É como se eles Tivessem criado Uma máquina Esta máquina O normal Desta máquina É usar Então por mais Que ele queira Ele está enfrentando A torcida Do Corinthians Em campo Dele na arena Que é o corpo dele Falando assim Não Então Ô Sérgio Você como psicólogo Porque a tendência Nossa É narrado Fazer Essa descrição Essa narrativa Muito bem validada Do ponto de vista Científico Desse Andamento Desses caminhos Neurológicos Que a droga Faz Modulando emoções Mas quando você olha A cartografia psicológica Também O inconsciente A vigília Hoje O aqui Agora E também As nossas Tendências Você vai ver Que isso também Está comprometido Porque Quando nós falamos Da parte consciente Nós estamos falando Do ego Nós estamos falando Da personalidade Que como você falou Tem que estar fortificada E a pessoa Vai justificando Esse uso Porque esse uso Causa prazer Se você olhar lá A base principal De toda a teoria Psicanalítica Do Freud Ele está falando De sistema de prazer E sistema de realidade Você cria um sistema De prazer dopaminérgico Forte Só que do outro lado Vocês tem um sistema De realidade Dos seus papéis sociais Que deve ficar forte E a droga enfraquece Então começa a haver Conflito e tensão Conflito e tensão Então a coisa mais interessante Disso Que é assim Você falou do ego As pessoas Quando elas estão em uso Constante De substâncias Psicoativas E até casual Só é manifestado o ego O eu dessa pessoa Sumiu Sumiu Não tem mais eu A alma sumiu Aquela coisa A alma que quer parar Sumiu É só o eu É só o egocentrismo Porque ele necessita Disso até Por uma sobrevivência E esse egocentrismo Manifestado Ele necessita De ser implantado Uma série de mecanismos De defesa Dentro dele Pra sustentabilidade Do ego Só pra ele manter a ordem Pra ele sobreviver Manter o que está estabelecido Exatamente Porque você imagina Uma pessoa Desfragmentada Uma pessoa Extremamente Com baixa autoestima Se sentindo julgada Existe esse autojuízo E aí o que acontece O ego manifesta O egocentrismo E pra ele sobreviver Diante dessa sociedade Que são animais Da mesma espécie Ele tem a necessidade Ele tem que ter comportamento Distorcido Exatamente E esse comportamento Distorcido Nem ele tem culpa Porque está sendo desenvolvido Esse mecanismo Para a sobrevivência É que aí José, eu queria entrar Essa discussão Por um outro viés Que também é um componente Que só põe Álcool na fogueira Que é o estereótipo Que é criado social Porque o cara tem esse ego Mas ele tem um esforço De estereótipo Porque isso que você falou Do córtex pré-frontal Dos danos causados São da década de 80 pra cá Sim, é bem novo Com a tomografia Com o computador Agora, desde a história Da humanidade As dependências São estigmatizadas Então, no inconsciente popular As pessoas veem Independente químico Já com esse estereótipo Sem conhecer a pessoa Sem saber Do que ela está fazendo As vontades dela Já falei Esse cara é problemático Então, o estereótipo Que a sociedade faz É um grande reforço Muitas vezes Até para o impedimento Do carinho Agora, nós temos que imaginar O seguinte Como a evolução Da dependência Ela é razoavelmente demorada É a longo prazo Se estabelece em 10, 15 anos Ele montou um ego forte A partir dos 15 anos Uma personalidade E quando ele vai a tratamento Tem dois fatores Primeiro Ele precisa enfrentar O preconceito social Se sentir altamente fracassado O último dos seres humanos E depois outra Ele tem que mudar esse ego Ele tem que pegar e matar Por inanição Esse ego Esse comportamento antigo E fazer um comportamento novo E isso demanda o que? Demanda choro e ranger de dente Demanda luto Porque ele vai perder Um monte de coisa Para você que está nos escutando Família Pensa assim Não é só ele parar Não é só parar Não é fácil você criar Estruturar uma nova personagem Depois de 30, 35 anos Um personagem novo Um personagem que não leve a pessoa A frustração E fazendo um adendo José É assim Essa pessoa Quando ela chega Dentro de uma comunidade Quando você disse Que ela precisa assumir Toda essa condição social Que é empreitada Num projeto de tratamento Acontece o seguinte O primeiro preconceito Que ela tem que enfrentar No meu ponto de vista Não é nem apenas O preconceito da sociedade É o auto preconceito Porque aquilo Foi Está introjetado Nessa pessoa Mas é fácil Porque ela foi Porque ela foi Por osmose Ela foi por osmose Adquirindo esse preconceito Que a sociedade tem Porque quando criança Essa criança Tinha medo do usuário de droga Serjão Agora entre nós aqui Não tem ninguém nos escutando Mas é fácil É fácil O cara assumir Primeiro assumir O preconceito Tanto é que a grande maioria A negação Você falar que não é dependente Faz parte da definição Do conceito É Você olha lá Faz parte Esses mecanismos Então todo mundo Não se acha dependente O primeiro sintoma Inclusive o primeiro critério De diagnóstico Da dependência Acho que nós estamos Encerrando o programa Faltando aí Já está encerrando Aqui um minuto Eu queria dizer Para vocês Está tendo pergunta O pessoal Participando aqui Do Chile Falando que estão fumando Maconha abertamente Lá no Chile Mandando um abraço Amiga de infância Amiga de infância Que está vendo José Carlos Com o Lúcio Mauro Falou aqui Nossa Meu amigo de infância José Carlos Hoje com o Lúcio Do Cláudio Amâncio Enfim Obrigado pela participação De vocês Compartilhem Participe do programa Pelo telefone 0800 979 5011 Ligação gratuito Para todo o Brasil E compartilhe o programa Acho que no segundo Acho que no segundo Bloco A gente vai conseguir Vamos falar dos ambientes De tratamento Vamos falar Vamos lá Intervalos Essa calça já me fez Muito feliz Esse vestido eu ganhei Foi do Luiz Aquela blusa De outros festivais Porque não doa Para quem precisa mais Não servem mais em mim Mas com certeza Para outros serve sim E é por isso Que eu vou doar Meus bons momentos Quero compartilhar Sempre que eu posso Eu ajudo Se a roupa é boa Levo pro Mercatudo Compartilhe com você também Os seus bons momentos Doe roupas e acessórios Para o Mercatudo E colabore com as casas André Luiz Sempre que eu posso Eu ajudo Se a roupa é boa Levo pro Mercatudo Olá Você que está aí Me assistindo Não perca Dia 21 de abril Nós estaremos No encontro Amigos da Boa Nova E lá Nós iremos conversar Sobre luto O processo de luto Toda perda Implica um luto E são vários tipos de luto A perda de um emprego A mudança de cidade O término de um relacionamento A morte A morte de um animalzinho De estimação Qual que é perda Qual a importância De nós nos reconectarmos Com o Cristo Nós precisamos De sentido Para a vida Sem o Cristo Não haverá sentido Com o Cristo Nós teremos resposta Espero você lá Dia 21 de abril Reconexão com o Cristo No luto Você tem um minuto? Sim, um minuto Para salvar uma vida Ou para evitar um aborto Em 60 segundos Você pode amparar Uma pessoa em desespero Um minuto Para muita gente Pode não significar Muita coisa Para nós Pode significar A regeneração do planeta Que tal nos ajudar? É só um minuto Financie um minuto Da programação Da Rádio Boa Nova E da TV Mundo Maior Só assim A maior rede mundial De comunicação espírita Pode atravessar Esse momento de crise Nossos custos Com satélite Antenas de rádio Difusão Profissionais de engenharia São altos Mas com um minuto De sua ajuda Podemos continuar Com o mesmo valor De um lanche Na maior rede De fast food Do mundo Você financia Um minuto De luz Clube Amigos Da Boa Nova Ajudando você A ofertar Um minuto Para salvar vidas Consolar corações E construir Um planeta melhor Bem, nós estamos de volta Ao segundo bloco Do programa Recuperação Hoje nós estamos Tentando entrar na alma No comportamento No sofrimento Do dependente químico Que transformou Num monstrengo Entre aspas Sem nenhum preconceito Falando uma palavra bonitinha Teratogenia Uma monstruosidade psicológica Porque nós não compreendemos O comportamento dele Desfuncional Não entendemos Por que ele está Daquele jeito E não achamos Que é doença Porque ele que vai Com a mãozinha lá E pega o copo E joga para dentro Essa substância psicotrópica Que deixa ele doente As pessoas envergonhadas Porque ele não cumpre O papel dele E muitas vezes ele No fundo, no fundo Na ambivalência De manhã Na ressaca Ele quer parar Mas ele não tem coragem Ele fica sempre na contemplação Eu vou parar Eu vou parar Eu vou parar Não se enganem Eu vou parar Eu vou parar E não consegue parar Então enfrentar isso Não é fácil Para você que quer aconselhar Ser arrogante, petulante Para conciliar Tudo bem Agora a decisão A intenção Tem que vir da alma Da pessoa Por meio do sofrimento Nós falamos Na semana passada Das fases de motivação O que motiva o indivíduo A procurar um tratamento Muito embora Quando ele levanta Depressivo Ele tem essa necessidade De buscar ajuda Mas ele tem uma série De fatores contrários Que o impeçam Então tem que ter Uma motivação Muito maior Às vezes essa motivação Pode ser uma ambulância Vindo buscar Às vezes essa motivação Pode ser a família Eu vou embora Você não vai entrar mais em casa O patrão fala Eu vou te despedir Às vezes essa motivação Pode ser Não é? Então tem que haver motivação Posso falar forçamento? Pode Olha, mas eu essa semana E já duas semanas já Por causa do José Carlos Eu fiquei pensando Nessa palavra Desejo de parar De usar necessidade E vontade Até comentei com você E esse desejo Que o José Carlos falou Ele é muito interessante Porque ele está Além da escolha Ele está além da necessidade É uma coisa que brota Brota Naturalmente Por meio do sofrimento E da consciência É uma nova consciência Que brota Ela não se subordina A aconselhamento Chibata Ver borragia dos outros Porque ninguém conscientiza ninguém A vida vai fazendo consciência naturalmente Quando brota essa intenção Essa intenção precisa ser alimentada E essa alimentação É isso que o Sérgio falou São os recursos Os recursos do meio O suporte familiar A estrutura que está disponível De tratamento e de recuperação Aí sim a coisa anda Precisa alimentar essa luzinha nova Esse homem novo Que está surgindo Eu queria fazer até uma colocação Sobre isso Quando você falou do luto Da negação Existe um processo terapêutico Dentro da comunidade Que lá no Sérgio Eu tenho certeza que também tem Que é a perca do relacionamento Com o uso da substância Isso causa E gera um mal estar Por isso que a gente fala Que é a fase do luto Que são cinco fases Que é a negação Porque o cara primeiro Ele nega a realidade Porque ninguém vai internado Ninguém vai por uma internação Voluntária ou involuntária Toda internação é involuntária Toda internação é involuntária Ou você vai por uma pressão social Ou uma pressão familiar Ou porque você corre o risco De perder um ente querido Ou porque alguém Colocou para você Que não suporta mais Aquele tipo de situação Aí é te colocado uma opção Quando você nega Essa ajuda a ponto De você negar De uma forma tão resistente Aí entra o caso Das internações involuntárias Mas no caso Da internação voluntária Quando a gente fala Eu internei voluntariamente Ninguém acorda de manhã Depois de um belo café da manhã Que a família Esbulçou ali na mesa E fala Mãe cansei Do seu café da manhã Agora eu vou para a clínica Porque eu quero morar Com 60 homens Existe uma série De impensílios Do ponto de vista Neuropsicológico Que impede Com que esse indivíduo Ele possa buscar ajuda Acho que é importante De falar o que nós temos Na ciência Nós temos uma parte nova Do cérebro Que é essa parte executiva Que é o neocórtex Que é o córtex pré-frontal Ele faz com que Nos diferimos De outros animais E essa parte Ela já está bastante Prejudicada Quando eu falei Que esse software Cerebral Ele é transformado É verdade isso Então nós já temos Tudo isso Que é contra Esse indivíduo Chegar ao centro De tratamento Então ele tem Alterações significativas Do ponto de vista De planejamento De críticas De memória Ele tem prejuízos Na parte De relacionamento afetivo Ele tem prejuízo Nas suas partes emocionais Suas partes intelectual E isso evidentemente Ele já começa a ter Um outro olhar Sobre si Sobre o mundo Isso Esses prejuízos Fazem com que Corroboram Para que esse indivíduo Não busque ajuda Então Sérgio Lógico Quando a gente fala De ambientes de tratamento Nós estamos falando também Da sociedade E do preconceito Então Vamos dizer que Esse programa aqui Ele tem o objetivo De falar diretamente Para o José Carlos Lá que está sofrendo E ele naturalmente Tem mecanismos Esses mecanismos De negação Que seria o que? O que é um mecanismo De negação? De manhã Ele está numa ressaca Danada E a família Ele olha para a família No entorno De manhãzinha Olha para o espelho Vai escovar o dente Tem ânsia de vômito Olha para o bolso Está duro E aí ele fala Ele deveria fazer Aqui no Brasil Dados de realidade Naquele momento Você já pensou Trezentas vezes em parar Você vai continuar nessa? Para amanhã Para amanhã Para amanhã Não para Então o que? Qual o fluxo? O que nós poderíamos orientar Aconselhar ele agora O que ele vai fazer Agora Nove horas da manhã Dez horas Olhando no entorno Usou cocaína ontem Deu um tiro Tomou um monte de breja E fez um monte de bobagem E está arrependido Porque quando ele morrer Ele quer ir para o céu E daí? Primeiro eu tenho que falar Que é o seguinte Esse indivíduo que está acordando Hoje de ressaca Ele vai ter memórias Ele vai deprimir Porque é uma compensação do corpo Então ele vai ficar triste Quando ele chega nessa anedonia Qual é a tendência dele? É tentar sair Que é um recurso cerebral E é onde ele pensa em ajuda Só que Passou algumas horas Melhora O que que vem a ajuda? Qual é a lembrança do cérebro? Como ele está comportamentalmente Como é que fala, José? A homeostase dele? Como é que ele está já acostumado? Ele está acostumado De uma substância entrar Então ele está sofrendo Uma sintomatologia de abstinência E ele precisa do alívio Então logo ele vai pensar Em usar a substância Deixa eu só falar uma coisa aqui Quando ele fala assim Depois você continua Porque é muito legal isso É importante saber Que existe um fenômeno natural Já registrado pela ciência Que só o pensamento dele em usar Ele dá essa autoindulgência À noite eu uso Ele já tem o antegoso O que vai aliviar Aquele sintoma de mal estar Porque já começa a liberação De dopamina Continua Isso chama Craving Fissura Que é o antegoso Da substância Então esta fissura Já alivia Um pouco de mal estar Isso já termina aliviando Porque o sistema É muito inteligente O sistema cerebral Você pode ver que quando o indivíduo Ele tem desejo E ele efetivamente vai comprar alguma coisa Ele começa a sofrer alterações No seu sistema digestório Que ele começa É bem significativo Ele tem diarreia Ele tem vômito Ele começa Uma série de alterações Porque o organismo Já começa a digerir essa droga Antes de entrar Então ele nesse momento Que ele precisa de ajuda A primeira coisa que ele tem Que tem em manga É buscar a ajuda de um especialista Ele tem que ter um especialista Ele tem que ter uma referência Ele não conhece ninguém Busca grupos Existem grupos anônimos Então Os grupos Vamos dizer que seja eu O que eu deveria fazer? José O que eu te falaria? Se você me chega Se você chegasse Eu ligo pra você de manhã E falasse Serjão Eu não aguento mais Seis horas Seis horas esteja pronto Eu vou te levar Pro ar comigo Chegando lá Nós vamos entender E você vai ver Se identifica E se você tem condições Clinicamente De sua permanência Ambulatorial Havendo isso Porque há muitos casos Que não necessitam De internação também Tem muitos casos Porque precisa experimentar Esse tratamento Ambulatorial Que nós temos disponível No mundo E gratuito Que tem mais de 120 países Mais de 27 Então ele me atende Como psicólogo E eu vou recomendar E vai falar assim Vamos tentar Os grupos anônimos Se não der certo A gente faz uma breve internação Ou dá uma medicação A gente faz uma intoxicação Isso Então existe recursos Nós temos que começar Tentar Utilizar os recursos Que nós temos Aqui fora Ambulatorial Para nós fazermos A recuperação Psicossocial Considerando Evidentemente A parte clínica dele A parte neurológica A parte psiquiátrica Muitos conseguem Fazer isso Com acompanhamento Ambulatorial Porque nós temos Uma rede de ajuda José Eu sei que você Não sabe disso Mas eu vou te falar agora Nós temos uma rede De ajuda gratuita No Brasil Que funciona Todos os horários Do dia Que são gratuitos Que é o grupo Dia A E grupo DNA É parte significativa Da recuperação Hoje as redes De tratamento São muito mais disponíveis Lúcio Você vai falar Fala que eu preciso Fazer umas perguntas Eu queria falar Uma coisa Foi sensacional O que você colocou Porque assim Quando a família procura Nós na comunidade Eu acredito Também na comunidade De vocês Ou em qualquer grupo O primeiro objetivo Da família É internar Ela já chega Com o objetivo De internar a pessoa E a dependência química Ela tem graus Tem uns que conseguem Fazer um tratamento Em grupo Narcóticos Alcoólicos E conseguir se reinserir Numa sociedade Sem ter que se abster Dessa sociedade Em alguns casos Nós sabemos Que em alguns casos Também outros não conseguem Mas é muito importante Isso ser colocado Porque assim Um exemplo Uma pessoa que tem Pouco tempo de uso O usuário de maconha Que a gente coloca Vamos tentar Vamos tentar outros recursos Para que ele possa Primeiro Tentar José Vamos falar no próximo No algum programa Os critérios de diagnóstico De dependência Faz tempo que a gente não fala O novo critério Do DSM-5 Porque não é uma questão De tudo ou nada Você tem que saber São duas coisas importantes Primeiro O grau De dependência Exatamente Às vezes é super grave O cara está usando crack Todo dia De uma forma compulsiva Então ele está preso ali Enredado Na sua parte mental Fisiológica E etc Mas a sua vontade De parar é grande Então isso não é grave Porque ele está Com vontade de parar Às vezes A dependência Ela é fraquinha O grau de intensidade Não é tão grande Mas ele não está Querendo parar E é grave Então É um jogo de forças Só que essa motivação Pode aumentar Pode aumentar E o grau de gravidade Da dependência Pode diminuir Com medicação Então tem todo Um jogo Um manejo Que o Terapeuta experiente Vai ajudar A pessoa O terapeuta O que que é 10% Nós podemos dizer Grosseiramente Ele vai desatolar A vaca Empurrar E gerenciar isso Olha Tem um monte de perguntas Aqui que eu preciso Fazer aqui Para vocês Então pessoas perguntando Eu vou fazer algumas Porque veio tantas perguntas Que eu estou tentando Agrupar aqui Se existem medicamentos Que possam ajudar Na diminuição Da compulsão Por cocaína Ou mesmo Se o Aquele antagônico Para o álcool Funciona São perguntas Relacionadas A A questão Do cocaína Agora uma outra Aqui Uma outra Pergunta Que veio A pessoa Parou de beber Dois anos E agora está Começando a beber No final de semana E a pessoa Está na hora De internar ele Que ele ficou Dois anos Sem beber E agora está Voltando a beber Deixa eu falar Sobre essa recaída Você fala sobre a medicação Primeiro Se ele recaiu Se ele recaiu Ele recaiu Não tem esse negócio Começou a beber Porque a doença Se reinstala O transtorno A compulsão Se reinstala Rapidamente Do ponto de vista Da tolerância Em 72 horas O fígado Reestabelece Aquela tolerância Antiga E o comportamento Volta rapidamente Por quê? Aquilo que demorou Para se evoluir A reinstalação Que é o sétimo Critério diagnóstico A reinstalação Da síndrome É um fenômeno Repetitivo E previsível Então Não é uma questão Só de internar Mas ele iniciar A sua recuperação Reiniciar O seu tratamento E recuperação Com relação A medicamento A terapeuta Medicamento A terapêutica Medicamentosa Ela é de suma importância Num processo De recuperação Por quê? Para começar Nós temos mais De 50% Das pessoas Que buscam ajuda Que elas Têm duplo diagnóstico Elas têm comorbidade Elas têm essa dualidade E essa dualidade Nós não sabemos Quais são ainda Pelo menos Nas primeiras sete semanas Então a medicação Ela ajuda Nessa Ajuda é legal Não cura Não, não cura Não existe medicação Eu acho que isso é importante Eu vou fazer uma ressalva Não existe medicação Para dependência química Mas ajuda Nós tratamos sintomas É isso Não existe Mas ela Corra a bola Muito Para que A pessoa Ela possa ter Um quadro de homeostase Um quadro de humor Mais estabilizado Que ela possa dormir Diminuir fissura Então essa terapêutica Reforço negativo Como disse o que era Essa terapêutica Medicamentosa Ela está contemplada Inclusive dentro dos Treze princípios do Naida Que são os treze princípios De um tratamento efetivo Agora se não entrar em tratamento Não tiver tratamento psicológico Que a medicação não serve Para nada Não vai ser E é isso Viu José Que o Davi Rogério Ele está mandando Uma Falando justamente isso Que os doze passos São extremamente importantes Que seriam melhores Aproveitados Associados a outras técnicas E é verdade Viu Davi Pois se você tiver Acompanhamento médico Doze passos Nossa ficou mais forte Acompanhamento médico Doze passos E psicológico Mais forte ainda Acompanhamento médico Psicológico Esporte E doze passos Ficou mais forte ainda Então os doze passos Casa com tudo E quando a gente fala Dos doze passos Nós estamos falando do que? Não são os doze Você comprar o livrinho E levar para a sua casa É a prática É o que? A frequência nos grupos Estruturar uma nova rotina de vida E eu quero A partir de 1967 A Associação Médica Americana Que não é pouca coisa Colocou Os grupos de autoajuda Como o melhor tratamento Que existe para a dependência química Aquelas pessoas que não gostam Por desconhecer Por simples ignorância E queiram discordar Disso Vai ter que discordar Da Associação Médica Americana Pelo levantamento Estatístico Que foram feita De prognóstico positivo Então eu vou fazer o adendo Dentro do que você disse Que eu Hoje A filosofia dos doze passos Seja dentro De qualquer grupo Ela virou ciência Ciência Então com essa Associação Médica Eles fizeram um projeto Chamado Projeto Matching Então aqueles profissionais Que estão nos ouvindo Se duvidar De forma ignorante Que isso que nós estamos falando É de forma empírica Ou está saindo de nós Só fazer revisão de literatura Entra lá Projeto Matching E você vai ver uma pesquisa Que foram realizadas Com duas mil e oitocentas pessoas É Três mil pessoas Três mil pessoas E eles fizeram E eles viram A efetividade Que se tem No tratamento Da dependência química Os doze passos E mais ainda Nós temos um atraso Com relação ao Norte da América Aqui Bastante significativo No Estados Unidos Preconceito No Estados Unidos Por exemplo Eles não falam hoje De tratamento Eles só falam de recuperação Pronto Então Eu quando fui lá Inclusive fazer No Instituto Métric Eles só falam De tratamento Ambulatorial E doze passos Mais nada Simples assim Desintoxicação O americano Ele é bem cidadão Ele não quer gastar grana Se você tem uma rede Disponível Igual no Brasil Porque nós somos Privilegiados Aqui no Brasil Nós temos oito mil grupos À disposição Que não são usados Pela rede Eu pensei que você não sabia disso José Pensei um pouquinho É Agora eu sei Que o nosso dinheiro é gasto Porque eles tentam inventar A roda Criar grupos Pagos Com equipes caríssimas Para nada Porque já existe isso E não é usado A rede não é aproveitada Existe uma lacuna Entre o tratamento oficial Pago com dinheiro público E os grupos anônimos Que são totalmente gratuitos Talvez com essa quebra Que houve agora Do projeto Nacional de redução de danos Nós tenhamos Uma consciência melhor Nos ambulatórios disponíveis Pelo governo Para que essa parceria Passe efetivamente acontecer Como a de modelo Em outros países Mas quem vai defender Os grupos anônimos? Nós não precisamos Mas José Nós não precisamos Ó Inventar nada Vamos copiar De quem está funcionando Isso Vamos copiar De quem está funcionando Existe protocolos Quem é que sabe mais? Americano Europeu Existe já protocolos Muito bem definidos Desses encaminhamentos Dessa Desse encaminhamento Encontra no encaminhamento Pronto Vamos copiar O que está dando certo Nós não precisamos E não ficar gastando dinheiro Público Olha Deixa eu falar Para vocês aqui O José Carlos Eu acho bacana Essa mensagem Não, não É um Não Tarde José Carlos E equipe É o Carlos Alberto De Uberlande Ele falou Olha Eu não tenho problema Com droga Mas eu adoro Ver o programa De vocês Sempre estou falando Um abração Ele fala Um grande abraço Então é bacana A gente saber Que o programa Está sendo divulgado Até para as pessoas Que não tem o problema Ô Lúcio É o seguinte Qual é a regra Do jogo Afinal de contas Falando num jargão De clínica Porque é o seguinte Você é experiência pura Tem lá 60 pessoas Na sua clínica Que você tem que olhar Dendo o olho E ver a alma Do cara Como é que está Porque na verdade Nós somos anjos Que estão Muitas vezes Disfarçados De manguaceiro De noia Qual é a regra Do jogo Para o cara Ficar sóbrio Para o cara Se manter Para o cara Querer ser aquilo Que a vida Quer que ele seja Deus Ó em primeiro plano Assim quando A pessoa Chega na comunidade Né É O processo É de desintoxicação Porque não dá Para você tratar O consciente Se você não consegue Tratar o físico Então a dependência Química Ela se instalou E a pessoa Tem sintomas Das reações Da abstinência É pela Pela falta Da droga Então ela tem Náuseas Ela tem irritabilidade Ela tem desequilíbrio Emocional E esse período Ele perdura Durante uns três meses É isso Dentro da comunidade Por isso que é uma necessidade Dependendo do grau Da dependência química Ficar numa comunidade Porque quando ele tem Existe uma coisa Chamada RAM Registro automático De memória Porque tudo que você vê Memória RAM Memória RAM Tudo que você vê Você grava Em cinco segundos E manda para o seu subconsciente Imagina um cara Que ficou usando droga Há 20 anos O que ele tem no subconsciente Só lixo Cabeção de bagre Cabeça do paraguai Aí se fala de ambiente de risco A gente fala de ambiente de risco Que quais são os ambientes de risco Cabeça cheia de tranqueira Cabeça cheia de tranqueira Todos os lugares Acende Acende Então assim Hoje Hoje tem uma estrutura E um equilíbrio melhor Mas sempre com vigilância Então o primeiro passo é Passar por essa crise De desintoxicação E entrar num processo De conscientização da doença O que é a doença? Sou portador de uma doença Incurável Lembrando que ela é crônica Não tem cura Como você falou E eu sempre repito isso Não adianta as pessoas Estarem inventando métodos Medicação Isso e aquilo Porque não existe remédio Para dependência química Se estão E isso até me irrita muito Porque você vê As pessoas oferecerem Tanta solução Mas resultado nenhum Porque o que mais recupera Hoje no mundo É o grupo de anônimos Juntos associados A outra terapia O Lúcio está fechando o programa Eu acho que isso é muito importante Colocada sensacional Nós temos que trazer ele de novo Alexandre Chegamos ao final Agradecer a audiência Pelo Facebook Da TV Mundo Maior Obrigado pelos ouvintes Da Rádio Boa Nova Por estarem apoiando Essa causa da recuperação É isso aí gente Obrigado por ter nos prestigido